Oi pessoal, me chamo Gabriel, sou professor aqui do Colégio Rosa dos Ventos. Tem muita gente legal, tem algumas pessoas nem tanto como a Pilar, mas daqui a pouco eu acho que a gente vai se entender. Diretor na norma é um pouco tensa, um pouco difícil. Os meninos e as meninas são ótimos, são muito legais, eu me divirto absolutamente com eles. Eu gostei muito do Tunico, gostei muito da Adalete, mas realmente uma das coisas que mais me incomodam aqui é a Pilar, mas uma hora eu vou entender o porquê que eu me incomodo tanto com ela, eu não entendo muito bem. Tem um aluno que me chama a atenção, que é o Felipe, porque ele é muito parecido comigo, muito brincalhão, como eu era também na adolescência, e isso de alguma maneira me comove, porque eu me vejo ali querendo ser um menino que faz tudo correto, mas às vezes não consegue fazer. Então eu me vejo muito nesse lugar do Felipe, tento ajudar, mas é muito difícil.